Olá a todos! Dando continuidade a alguns vídeos que apresentei no canal, a respeito de emulação de consoles a nível de hardware por meio de FPGAs, vou apresentar o novo modelo de FPGA lançado recentemente pela Cipide, a Cipide Tangna no 20K. Eu já fiz uma breve apresentação da placa neste vídeo do canal. Então no vídeo de hoje eu vou começar pelo unboxing da placa. A placa chegou bem embalada numa pequena caixa. Eu comprei diretamente da loja da Cipide do AliExpress. A versão comprada foi a mais simples, apenas com o cabo USB e os rédeas para soldagem. A placa veio bem embalada no plástico bolha. Os acessórios chegaram conforme esperado. Aqui podemos ver o cabo USB tipo-C para USB tipo-A, mais plástico bolha, os rédeas e a placa do FPGA. Eu achei a PCB de muito boa qualidade. A placa vem com um conector de cartão microSD, conector HDMI, saída para alto-falante, dois botões de usuário, seis LEDs, conector para displays LCD, chip BL616, que ao mesmo tempo que serve como conversor USB para o ART, também serve para gravar a bitstream na FPGA. A placa possui memória flash de 64 megabits, que é dedicada para a gravação das bitstreams. Probes para interface JTAG, além disso, a placa também possui um LED RGB exclusivo. Em comparação com a TANG NANO 9K, a TANG NANO 20K é menor em tamanho. Agora, vamos falar sobre o ambiente de desenvolvimento necessário para gravarmos o projeto Nestang, que é uma implementação de um nintendinho escrito em Verilog e System Verilog. Desta vez, estou com uma máquina virtual com Linux Mint recém instalado. Vamos fazer a instalação das ferramentas necessárias para gravarmos a bitstream na FPGA e também para compilarmos o projeto. Este último passo é opcional e recomendo apenas se você tem interesse em realizar modificações para atender melhor às suas necessidades ou simplesmente implementar melhorias para a comunidade. No momento, estamos atualizando os pacotes do sistema antes de efetivamente instalarmos as ferramentas necessárias. Enquanto o sistema atualizava, copiei o repositório do OpenFPGA Loader no GitHub para ter o repositório na máquina local. Para isso, obviamente, você vai precisar ter o Git instalado. Clonando o repositório do OpenFPGA Loader, você precisará ter as dependências necessárias para a compilação. Antes disso, eu criei uma pasta build para compilar o projeto. Os pacotes necessários para a compilação encontram-se na documentação do repositório. Se a sua distribuição em Linux é baseada em Debian, basta usar o apt para realizar a instalação. Feita a instalação dos pacotes necessários, vamos compilar o OpenFPGA Loader. E agora, vamos instalar a aplicação compilada no nosso sistema. Vamos testar o OpenFPGA Loader chamando o aplicativo em outra pasta. E, como podemos ver, o OpenFPGA Loader foi instalado adequadamente em nossa máquina virtual. Esta parte do vídeo é opcional. Aqui, vamos baixar a ideia necessária para compilarmos o projeto Nestang. Para isso, você vai precisar ter uma conta no site da Goin. Se não quiser cumprir este passo, neste link do repositório do Nestang no GitHub, você encontrará a BitStream para a placa Tang Nano 20K. Para baixar a BitStream diretamente sem precisar compilar, basta clicar aqui. Mas, se quiser compilar o projeto, no site da Goin, basta clicar aqui com o usuário logado para baixar a IDE. Feito o download da IDE, basta extrair os conteúdos para qualquer pasta. Vamos acessar a IDE para compilarmos o projeto Nestang. Para compilar o projeto, você vai precisar ter um repositório Nestang clonado localmente no seu computador. Eu me esqueci de gravar isso, mas o procedimento é semelhante ao que eu apresentei quando clonei o repositório do OpenFPGA Loader. Repare que estamos com o projeto Nestang aberto na IDE da Goin. Vamos fazer alguns ajustes para compilar a nossa BitStream para o FPGA. Vamos sintetizar o design escrito em Verilog e SystemVerilog. Vamos sintetizar o design escrito em Verilog. A partir deste passo, já temos a BitStream necessária para gravarmos na memória flash da placa para o FPGA. A BitStream do projeto fica nesta pasta, tratando-se do arquivo nes.fs. Depois de algumas tentativas, consegui realizar a gravação da BitStream com o OpenFPGA Loader, através deste comando, realizado na própria pasta da BitStream. E, como podemos ver, a memória flash foi corretamente gravada no sintetizador e roteador nativo da Goin. O core do Nestang, junto com as interfaces periféricas HDMI, microSD e dos controles, utiliza pouco mais de 6.000 unidades lógicas. Este valor serve como base para outros projetos que podem ser desenvolvidos com este FPGA. Neste momento, vamos falar do que é necessário ter para podermos usar o Nestang na placa TangNano20K. A primeira coisa, além da própria placa CPID TangNano20K, é ter um controle DualShock 2 para conectar diretamente a placa. Eu, particularmente, tenho um controle velho em casa que não estava usando. O conector não estava bom, então eu já tinha retirado ele do controle na esperança de empregá-lo para outra atividade. A fiação com as cores do controle você pode encontrar na internet. Se você for jogar com dois jogadores, vai precisar de um segundo DualShock 2. Apesar de ainda não estar implementado, o desenvolvedor apontou a possibilidade de podermos utilizar um controle USB comum no futuro. Até lá, eu prefiro soldar os fios diretamente nesta placa, onde eu soldei esses headers fêmea para encaixar a TangNano20K. Desta forma, poderei utilizar a placa em outros projetos de maneira mais prática. Basta conectar os fios de interface SPI e a alimentação de 5V do controle nos pinos de acordo com o projeto Nestang do GitHub. Veja com mais detalhes a fiação. Eu me esqueci de dizer, você vai precisar de um cartão micro SD para gravar as ROMs que vai querer jogar no FPGA. Para que os fios permaneçam fortes e ligados à placa, coloquei cola quente nos terminais de solda. Nesta configuração, falta apenas preparar o cartão de memória para começar a jogar. Para preparar o cartão de memória, conecte o cartão micro SD no seu computador. Veja que na máquina virtual, o cartão é reconhecido no dev SDA. Na pasta Tools do repositório Nestang, você encontrará um script em Python chamado nestwinmg.py. É necessário ter no mínimo o Python 3.7 para que ele seja executado corretamente. Eu coloquei duas ROMs de demonstração para gravar o cartão de memória. Carregado o script, você terá um arquivo .img para gravar o cartão micro SD. No Linux, basta usar o comando dd para realizar este procedimento. Feito isso, o cartão de memória já está pronto. Com o cartão pronto para o uso, você deverá encaixá-lo desta forma na placa. E agora, vamos testar o Nestang na configuração que fizemos. Estou aqui com o meu monitor HDMI sem sinal. Vou colocar o cabo HDMI na placa. E colocar o conector USB tipo C numa fonte de 5V. O monitor já detectou o sinal de vídeo HDMI. E o controle está funcionando adequadamente. O áudio não saiu, mas está funcionando adequadamente. O áudio não saiu, mas está funcionando adequadamente. Agradeço a atenção de todos e até a próxima. Tchau. Tchau.